Qual que é a importância do professor na sua vida? É muito importante que a gente abri de virar homem, dar valor à vida, ser um ser humano de verdade. Qual que é a mensagem que você deixa para os professores no dia de amanhã? Galera, a gente tem que respeitar os professores, que não é fácil não, tá? É muita coisa difícil nesse mundo aí, e os professores só querem assinar coisas boas para a gente. Na minha vida, o importante dele é que a gente pode aprender mais capacidade com as pessoas, igual o professor que tem, apesar do aluno, saber respeitar as coisas, o que o professor faz para a gente é uma coisa boa, que ele dá oportunidade para a gente crescer na vida. O medicina, o curso, tudo isso aí é importante para a gente. Qual que é a mensagem que você deixa para os professores? Eu agradeço muito o professor que tem, todos os professores de Itabira, eu agradeço muito, com muito carinho e dedicação. Toda a minha estrutura como homem, como pessoa em si mesmo, foi através do professor. Vários professores passaram na minha vida, até hoje, né, professor que a gente tem, não é só de escola, mas como no curso técnico, essas coisas de profissão mesmo. Ajuda a gente demais, faz a gente crescer como homem, como pessoa. Qual é a mensagem que você deixa aos professores? Que eles deveriam ser mais respeitados, deveriam ter mais homenagens, mais dias dos professores, ter muito mais coisa, porque sem professor realmente a gente não vai a lugar nenhum. E é isso, eles têm muito menos coisas que eles deveriam, tem muita gente no Brasil que tem mais dias, mais importância do que o professor, e sem professor a gente não é nada. Foi importante a minha formação profissional, pessoal também, ajudou também a ver valores, conceitos. Qual que é a mensagem que você deixa para os professores? Que continuem, né, lutando pela educação, para colocar algo de bom na cabeça dos jovens, das crianças. Que Deus abençoe eles e que não desistam nunca. Eu acho assim, sem o professor a gente não tem nada, porque ele termina uma coisa que a gente começa em casa, a educação, né. E eles estão ali para orientar, ensinar a gente a seguir o caminho do bem, né. Não só letrado, mas também os bons princípios. Qual a mensagem que você deixa para os professores? Que eles sejam pacientes, que eles sejam, que sirvam de exemplo, né, para os alunos, que tenham mais, assim, às vezes que sintam como mãe deles, né. Porque às vezes a gente sentindo como mãe, a gente já faz um trabalho melhor e bem feito.